Boa noite! Está começando mais um Pânico Chef, a cozinha mais famosa do Brasil. E vamos dar boas-vindas aos nossos queridos jurados? É maravilhoso! Vamos receber o primeiro participante desta noite. Com vocês, o italiano. Esse não é tão viril. Eu sempre com essa cara de indiano, né? Boa noite, italiano. Boa noite! Mamma mia! Mamma! Mamma! E o Tutti Beleza! As expectativas são muito grandes! Tudo grande! Aqui é tudo grande! E vamos receber agora o segundo participante desta noite. Renato Arapão. Ai, meu Deus do céu! Ei, Renato Arapão! Olá, tudo bem? Muito boa noite! O que você? Primeira vez que recebemos uma pessoa de mais idade, você tem quantos anos? Eu estou com 76. É isso aí, PC. Sou só por mim, porque se eu ganhar, eu vou dividir, eu vou doar. Vamos ajudar as crianças esperando. O que você vai fazer pra gente aí hoje à noite? Vou fazer uma comida legítimamente italiana. Bom, hoje eu vou fazer pra vocês um só pão. Com bastante coisa pra vocês. E vou fazer também o famoso pão com ovo do mexido. Pão com ovo do mexido? Isso, eu vou fazer um pão com ovo do mexido e vou fazer um só pão pra vocês. Vamos começar? Italiano, valendo! Sim, vamos começar! Primeiro, liga fogo! Ele vai narrar tudo, sabe? Mamma mia! Tudo que eu trouxe aqui pra vocês foi pão. Mas tem que ser pão. Sabe qual foi a seleção que perdeu para o Brasil em 1994? Polônia! Não! Italiana! Que minha vida! Eu tô cunho e cunho! E daí que perdeu? Era só fazer a piada da música. Quem bateu o pênalti? Roberto Baggio! Qual é o nome do goleiro? Tamparelli! Não, da Itália. Goleiro! Tem todo tipo de pão aqui, ó. Tem pão de fuma. Tem pão, tem pão doce. Tem pão italiano. Mas por que você gosta tanto de pão? Porque tem uma história. Conta-nos! Tem uma história que uma criança tava passando fome. E ele não tinha nem um pão pra comer. Deixa pra lá. Depois vocês jogam aí na internet, vocês vão ver. É uma história muito triste. Então eu gosto muito de pão. Eu me apeguei muito a pão. Faço tudo com pão. Vou temperar aqui o só pão pra vocês com alho de pão. Tem aqui também caldo de pão. Cebola de pão. Tudo de pão. Isso aqui você pode colocar também, que é o alho pão-ró. O que você tem aí de ingrediente? Primeiro ingrediente... Bife de figaro. Não. É o quê? Esse é bife de figaro. Figaro, figaro, figaro. Vamos começar fritando o bife de figaro. Isso aqui é o nabo. Eu lembro quando era novinho. Eu tinha um bonequinho desse aqui que falava comigo. A gente brincava de esconde-esconde. A gente conversava. Aí o nabo. Ele se escondia, eu não achava ele. Aí eu gritava. Nabo, você tá aí? E o nabo aparecia e corria. Aí na hora do banho tinha que tomar banho. O nabo falava. Nabo, você tá sujo. Nabo, você tá fedendo. E o nabo ia pro banho, bonequinho meu. Só pra você brincar, pra você não... Não quer, não? Olha, está um por cima do outro. Se ficar assim, não vai fritar o bife. Tinha que cortar um pouco pra não ficar muito grande, senão não dá pra esquentar muito. É que eu não trabalho com culinária. Trabalha com o quê? A gente vende lasanha. A maloneta? A puta nesca. E é puta nesca. E não pode censurar o tapim porque é o nome do molho. Puta nesca. Puta nesca, mamã. Vocês podem chegar aqui pertinho, por favor, os 3% de beleza? O que é isso aí, Renato? Isso aqui... Qual o nome? Isso aqui é meu pão de céu. Eu tô sentindo um cheiro escroto daquilo ali. O que é aquilo ali? Isso aqui é ovo do mexido. Mexido é um touro que ganhou ano passado em barreiras. É, testículo de touro. Sabe o que é isso aqui? Isso me cheira a mamão. Mamão minha! Só está aqui em cima pra fazer essa piada e não vai servir na receita. Yama, 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 yama. Yama, yama, yama. Yama, yama. Tirar o sangue do bago. Obrigado, viu? Olha o cheiro daqui. Para. Nossa. Vamos preparar primeiro uma massa. É massa de criança isso aí. Origina... Não, essa... Espaguete. Essa... Fusilli. E essa... Nhoque. Agora vou começar a fazer o sopão. Lembra que tem tempo, hein, Renato Arapão? Você sabe que eu não gosto de chamar isso aí com esse nome. Tempo? Eu prefiro bem pão. Nossa. Ô, Lioto, você sabe cantar alguma música em italiano? Bolare, oh, cantare, oh, oh, cantare, oh. Continua. Continua. Não lembro mais. Tá bom. Ô, italiano, utiliza aí, vai até demora demais. O espaguete está quase pronto. Vamos preparar o molho sugo. Este molho sugo... Como é que você vai preparar isso aqui? Um instrumento que precisa para fazer o molho sugo. Você vai pegar o saquinho depois? Exatamente! Isso aqui é a banda que está usando para todos os programas. F*** de pães. Puro ácaro. Ácaro, baratas, ratos, tudo de bom. Eu lembro da minha quando eu conversava. Se fosse hoje, eu ia falar, ó. Nabo, você está cortada. Ainda bem que eu sou do Ceará e tenho licença poética para fazer essas piadas, PC. Música Molho só! Nossa Senhora! É bem inteligente esse modo de fazer. Quem me emprestou esse instrumento foi a maradona. Esse é o início do sopão. Isso, eu estou temperando. Esse aqui, não sei se você conhece, é depois da sua casa. Esse aqui, o que é? Vagem grande. Agora tem que pegar aqui com muito cuidado para não mirar, hein? Nossa! Molho sul! Olha aí, ó. Ai não, gente. Ó a cor do negócio, malandro. Olha o molho. Não, dá um cozimento no molho, filho. Tá cru. Não, esse molho foi preparado. Nossa, que escroto, cara. Pelo amor de Deus. Hum, mamma mia! Estou fazendo dois, tá vendo? Então vou nomear a bola esquerda, vai ficar desse lado. Desse outro lado vai ficar a bola direita. Ok, PC? Eu estou quase vomitando. Agora precisamos preparar o cabelete. Cabelete? Sim, italiana. Comida italiana, sim? É uma sopa tradicionalmente conhecida lá na casa de mamãe. Vamos lá, PC. Cinco minutos para finalizar. Agora é a parte principal. Agora é a hora que você põe o pão na sopa. Que pão é esse? Esse aqui é pão de poma. Tem vários tipos. Esse é pão qual tipo? Esse aqui é um dos pãos. Eu não sei o nome desse pão. Já está quase acabando, vou colocar mais pão. Tem pão de queijo, tem pão de óssea. Agora você põe caldo de ovo. Nossa senhora. Escapou uma bola. Às vezes acontece do short de algumas pessoas. Antes de preparar o cabelete, para não ficarem preocupados, higiene em primeiro lugar. Claro, sempre. Esse shampoo, que não arde o óleo. Para que o cabelete fique bem saboroso. Por que você desligou o fogo do ovo? Se eu desliguei é porque já está pronto. Ah, está pronto. Entende? Sim, Felipe. A tesourinha para cortar o cabelete. Cabelo encebado da porra. Você pode pôr também pudim de pão. Você sabia que, por exemplo, se você for cozinhar e você não tiver isso aqui, você pode pegar aquele cigarrinho de adolescente, sabe? O cigarrinho do capeta e pode colocar aquela erva no lugar. Por quê? Porque cebola. Renato, onde que você senta em casa? Na pão-trona, Pecetti. É isso aí, da pão-trona. Obrigado, Pecetti. Italiano, um minuto. Agiliza. Sim, claro. Está quase pronto a sopa de cabelete. Já estou acabando. Vou colocar no meu Instagram uma foto. Ah, o pão de selfie, ó. Não. É a melhor de todos os tempos. Vai, vamos lá. Pile aí, Lilio. Vai, está demorando. Vai acabar o tempo. Vai, vai logo. Vai acabar o tempo. Vai, termina logo. Já está terminando o tempo. Já, já... Já está acabando o tempo. Vai botar só isso de pão. Cadê a textura de pão, carne de pão? Já coloquei. Tem até esse pão aqui, ó. Pão sete grãos. Por quê que é sete grãos? Um grão. Dois grãos. Três grãos. Sete grãos. Se quiser pôr mais grãos, fica mais à vontade. Próxima vez eu vou fazer um arroz pra vocês. Que é um arroz que crente não come. Mas por quê? Arroz papa. Italiano, não tem mais tempo. Dez segundos. Alô. Dez. Estão montando. Nove. Oito. Vai, Lilio. Dá bronca, Lilio. Vai logo. Sete. Já está acabando o tempo. Bora, Renato. Seis. Cinco. Quatro. Vai acabar, vai acabar. Em prata. Três. Dois. Vamos, vamos, vamos. Um segundo, mãos pra cima. Mamma mia. Mais tarde, depois a gente conversa. E eu coloquei uma frutinha para fazer a digestonia. A digestonia. Fico muito feliz de estar aqui, né? Você já falou o que você tinha que falar lá, agora você cala sua boca aqui. E olha que estou falando baixo. Falando baixo. Falando baixo. Mais baixo. Muito mais. Ha, 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 ha. Baixo. Consegue me ouvir daqui? Senhor, fa graça. Consegue ver o que tem de sujeira aqui, ó, do aspirador, ou não? Isso não é sujeira. É molho pesto. Tá. Pesto, pentelho, cabelo, tudo que estava aí. Não tem nada que vem com gosto que dá para o corpo entender. Nossa, que coro-coró, assim. É bife de fígado. Estou achando que tem pouco cabelo aqui. Pega a tesoura ali para mim, por favor. É melhor botar um pouquinho mais. Sim, claro. Mas pega na raiz do problema, vai. Muito bom. Legal. Isso. 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 Nossa, o cabelo dele está sujo mesmo. Mas tem que lavar com um pouco de shampoo, tá tranquilo. Parece que o que fica assim quando o ralo está entupido. Pega tudo. Obrigado. Esqueceu de uma coisa? Lavazza. Eu comi no... Não, 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 não. É molho. São molho e açougue. Este é espagueti. Não queres pegar os pênios. Que bom. Vou pegar um abacaxi com um pouco de fígado, um pouco de coça, um pouco de... Mamma mia. Mamma mia. Tchucha, tchucha, tchucha. Quanto mais o líquido, melhor. Parece que está com um rato morto na boca. Mas está louca! Mas está louca! Mentira, foi só... Ponte... Partiro... Tsunami pervade... E nada mais... Tá viva? Tchucha, bom. É só um gostinho de sabão que está encalado na garganta. Ai, car... Já vem com massa e tudo, ó. Hum, Giorgio é lá. Ah! Ah! Cabeleto é tranquilo. Gosto muito de cabeleto. Também, Giorgio. Hum, ó. Hum, hum. Vou te pegar, hein? Liotão, vai lá a sua vez agora. A tesoura está aí só para dar um gás para o Lioto, que o Lioto gosta de se espanar. Então, agora ficou legal. Certo, Lioto? Manda bala aí, Liotão. Caiu a massa. Bom, Lioto? Pô, primeira vez, hein? A primeira vez, hein? O ácaro fez cócega. Nossa, voltou com bastante cócega. Olha que belo, ó. Vai rindo. Vai ter volta. Não sou eu. Vai ter volta, fica rindo. Isso não sou eu. Isso é coisa do dedé. Não tem nada a ver com isso. Vou vomitar na hora. Olha isso, ó a cor disso, cara. É pão com ovo do mexido. Aproveita que não é todo dia que tem pão. Tem que pôr tudo que ele não corta, vai. Não corta? Come o látex. Ovo de látex. O vampiro de pão. Estão desnecessários. Nossa, que barulho bonito. Para antes de comer, é um barulho muito gostoso. Essa tá boa. Temperei tudo bonitinho. Arrepia um pouco. Deve ser de prazer. Nossa, pudim de pão tem um toque nojento. É muito bom pudim de pão. Botar dois, dois pedacinhos pequenos. É muito engraçado que eu sonhei esses dias. Sonhei que eu tava num planeta que só tinha pão. E um pão conversava com outro, tinha família de pão. Todo mundo era pão. Era igual aqui na terra, só que era tudo pão. Aí, o que que acontece? As mães desse planeta trabalhavam muito. E elas deixavam os filhos nesse pão aqui. Por quê? Porque era em período integral. Gente, que viagem. Olha a viagem que eu dei pra chegar no integral. Ai, Jesus. Parabéns, Renato. Gostei muito. Muito obrigado, pão rola. Eu tô passando mal. Vamos embora. Tentar, hein? Essa é a sopa do sopão. Essa é o sopão. Inclusive, eu tô querendo sair desse Criança Esperança que eu tô fazendo que eu vou criar um pra concorrer com o SBT. Qual que é? Telepão. Ah, textura. Não, é duro. Não quer nem pôr a mão. Tô lançando uma marca de peixe enlatado. Em breve estará nas lojas aí pra vocês. Como é que é, não? Atuna do Didi. Vem que mamãe foi covada. Deixa a gente bafo, hein? Vai lá, Lioto. Nossa Senhora. Tá bom, Lioto? Gostoso? Uhum. Nossa, esse aí, esse aí. Tem uma pele que não dá pra comer, né? Uhum. Inacreditável. Ficou gostosão esse aí. Curtiu. Que bom, hein, Lioto? Renato, você quer contar uma última história? Não, já tá bom, já. Tô com dor de cabeça de tanta fazer isso que tá doendo pra c****** mesmo, juro. E você, não saia daí. Já, já nós vamos descobrir quem é o grande vencedor desta noite de Pânico Chef. Muita coisa trouxe experiência pra nós. A sua barba branca diz tudo. A sua experiência diz o quê? Que prato? Gostou dos pratos? Que diz? É... Hoje... É um novo dia, de um novo tempo. Italiano, passo pra frente. Claro. Você é chato, odeio sua voz, sua comida é uma porcaria, mas você tem o seu valor por ter perdido a franja que você tanto gosta. Por um momento, eu achei de uma beleza aquelas macarrões coloridas. Tudo isso fez do seu prato um pouco mais divertido a nossa noite, né, pessoal? Claro, claro. Ô, Renato. Arapão, cara, eu te odeio com toda a minha força. Essa coisa de Eduardo, não sou eu. Geralmente, eu estou presente nessas coisas e você tem culpa sim, tá? Eu vou concordar com ele. Eu não posso ferrar porque eu não tenho poder aqui. Mas ele tem e ele também. Então, de repente, é que ele se for por mim. Você... É um desgraçado. Você... É... Eu... 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 Que é isso que é. E quem leva a melhor nesta noite de pânico chefe... É você, italiano. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Tutto maravilli. Agora vou voltar à Itália para comer muito, muito putanesca. Muito putanesca. 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 Pode ir embora, viu, Renato? Tchau. Posso fazer só a última pergunta para ir embora? Pode. Queria saber qual que é a diferença. Não sei. Ah, não. A minha testa está sem saia. É isso aí, Cici. Será que no céu tem pão? Chegamos ao fim de mais um Pânico Chefe. Uma ótima noite. Eu encontro você no domingo que vem.